E aí galera, eu sou a Bia do Projeto PTK. Eu sou o Fábia. E hoje nós estamos no Caban Falls. A gente acabou de ser contratado como... como o que? Como o que? Modelos, obviamente. Modelos, muito gatos que somos, com puras gostosuras. Bota de opção é complicado, né? E hoje a gente vai fazer um canary na Caban Falls. Isso. E a gente encontrou com uma galera que a gente já tinha conhecido no lugar que a gente tá ficando em Cebu. Porque são filmakers, o Mark e o Ben Bates. A gente vai estar junto com eles aí e vai ver o outro lado também de como é fazer uma filmagem, trocar experiências, aprender um pouquinho também com eles e vamos ver o que vai dar. Isso é para o vlog? É! JL! Aqui está a nossa equipe! E é isso aí, já passando maquiagem, né gente? Vamos esperar. Dá um mergulho agora. Fala! O que vai estar? Certo, eu não sei se vai dar para ouvir com a cachoeira. Mas cara, a água está uma delícia. A água está uma delícia! A gente chegou aqui e tem vários lugares locais que moram se banhando, se divertindo, brincando na água, pulando. E não tem como não entrar na água Tem que participar, né? Chegamos na parte de cima agora Dá pra ver lá embaixo As crianças que estavam brincando com a gente Não tem como pular aqui Porque é muito raso E é muito alto Então ninguém vai pular Esse aqui é um jeito mais prático Que eles comem O arroz vem aqui já pronto no saquinho Você coloca um saquinho na sua mão E come qualquer coisa Lumbia E arroz E tem frango ali também Tava ficando sem bateria Mas o Mark me salvou Me emprestou uma bateria extra Dá pra continuar gravando Nice Nice Música Ok Dani, nos diga como é a vida do videomaker? É difícil? É bem difícil Não é tão tão glamouroso como parece Sim O que você tem que falar? Minha experiência muda tudo Você está fazendo um ótimo trabalho, pessoal É assim que a gente termina o nosso dia Com o coco fresquinho, acabaram de tirar da árvore ali ó Cortaram Fresquinho É Cara, foi bem no estilo revino Muito bom, cara Sem canudinho Até a próxima Tchau 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 Se inscreva no canal.